Seu Ancapsu, e nós vamos falar agora sobre a doação de medicamentos do governo brasileiro para o governo cubano. Que ato memorável do governo brasileiro de doar medicamentos para Cuba, afinal faltam tanto medicamento em Cuba. Mas espera aí, não era o governo brasileiro que falava que a saúde de Cuba era fantástica, que não faltava nada, que é o contrário aqui do Brasil, tudo lá funcionava, ninguém dorme na rua e não sei o que lá, não era esse papo mesmo? E outra coisa, está doando medicamento do Brasil lá para Cuba? Não está faltando nada aqui no Brasil, não esse medicamento pode ir para lá, não vai fazer falta mesmo, não? Vamos tentar entender esses assuntos, essas notícias foram sugeridas por anarco-socialista, eu sou o Gordão Ucrânia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa, o Ministério da Saúde fez doação de medicamentos para Cuba, que enfrenta escassez. E já vem a primeira coisa, se você olhar aí os socialistas de iPhone brasileiro, eles dizem que a saúde em Cuba é perfeita, que lá todo mundo tem atendimento médico de qualidade, coisa e tal, a gente sabe que é mentira isso, né? Igualzinho o papo de que não que a educação em Cuba é de primeiro mundo, que os índices da educação cubana são os melhores das Américas e coisa e tal, é que os índices da educação cubana são os melhores das Américas porque é o próprio governo cubano que coleta esses índices, que calcula esses índices. É mentindo até eu, da mesma forma com a saúde. Dia sim, dia não, o governo cubano descobre uma vacina contra o vitíligo ou vacina contra a tuberculose, não sei o que lá, e curiosamente descobrem, 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 nunca tem essa coisa mesmo para valer, né? Ou seja, sempre é a coisa que o governo socialista sabe fazer, propaganda, propaganda o governo socialista sempre sabe fazer muito bem, coisa de verdade, sucesso de verdade, não tem não, né? Então, olha só, eu não tenho nada contra o Brasil doar remédios que estejam eventualmente sobrando para países necessitados, como é o caso de Cuba. O curioso dessa história só é que isso desmente a história do governo cubano de que a saúde lá é uma maravilha, que Cuba pode ter muitos defeitos, mas a saúde e a educação e não sei o que lá são maravilhosos e coisa e tal. Não, a saúde em Cuba e a educação em Cuba é tal como a economia de Cuba. Uma tragédia completa, por quê? Devido ao planejamento centralizado. A gente sabe que sem o cálculo econômico na economia é impossível para o país se desenvolver. O planejamento central mata esse cálculo econômico que acontece naturalmente no mercado e causa a falta de produtos, causa a ineficiência da economia. Se você quer entender como é que funciona esse negócio do cálculo econômico, eu vou deixar na descrição o link do meu vídeo Por que o cálculo econômico é impossível no socialismo, que está lá no meu outro canal, o Ancapsu Classic. Eu explico esse tema em mais detalhes. Mas tem uma outra questão aqui também. A primeira coisa, eles falam aqui, olha só, o Brasil, o Ministério da Saúde, voltou a fazer doações de medicamento em Cuba, ou seja, durante o governo da esquerda, o Brasil doava medicamentos para Cuba, o governo Bolsonaro parou de doar, o que faz todo sentido, afinal Cuba não é uma maravilha em termos de saúde. Por que vai ficar doando o medicamento para lá, né? Segundo os dados obtidos aqui pela Folha, foram 12 mil ampolas do antibiótico Doxiciclina, Doxiciclina, eu não sei para que serve isso daí, é um antibiótico, né? E também o medicamento Tenovofir-Alafenamida, que seria um antiviral para hepatite B. Ou seja, são remédios importantes, segundo eles dizem aqui, eram remédios que estavam próximos da data de validade, e não iriam, não estão fazendo falta aqui no Brasil esses remédios. Se realmente são remédios que estão sobrando, estão perto da validade e vai ajudar um país mais pobre, eu não tenho nada contra isso. Mas sabe o que é curioso? Olha só, o governo brasileiro pediu para fazer a entrega simbólica desses medicamentos, para mostrar que o governo brasileiro está ajudando o governo cubano. O governo cubano falou que, infelizmente, isso não é possível, porque devido a questões de segurança, as cargas que chegam no aeroporto vão direto, não pode ter nenhuma entrega simbólica para o governo cubano. Qual que é o problema aqui? Vocês sabem qual que é o problema aqui. O problema aqui é que o governo cubano não quer dar o braço a torcer de que faltam medicamentos lá. Ele não quer que o próprio povo cubano fique sabendo que o pouco de medicamento que tem lá é devido à doação de outros países que tem, que o próprio país está tão quebrado, se importa tão pouco com a população, que é incapaz de reintroduzir a saúde privada, reintroduzir a educação privada, que seria a solução nesse caso, lá na ilha de Cuba. Ou seja, admitir que o comunismo falhou, como falha todas as vezes, então eles não querem nem ter essa cerimônia de entrega dos medicamentos para não dar o braço a torcer. A outra coisa que é a grande questão aqui, o Brasil também doou para vários outros países, Cabo Verde, Chile, Dominica e coisa e tal. E, de novo, não tem problema nenhum. A remédio que está em fim da final da validade, seria complicado aqui no Brasil, não está fazendo falta, não vejo problema nenhum o Brasil doar esses medicamentos para outros países mais pobres. Acho que Cuba, dessa forma, a ingratidão justificaria, a ingratidão e a empáfia de ficar dizendo que tem um sistema de saúde melhor do que os outros países, isso justificaria não dar para Cuba. Mas, enfim, outra coisa que é questionável aqui, será que realmente nenhum desses remédios está fazendo falta aqui no Brasil? Porque, se você olhar aqui, tem uma lista enorme de remédios que estão em falta no Brasil, na rede pública, na rede privada você consegue comprar, mas na rede pública a farmácia popular e coisa e tal e outras inovações desse tipo, em tese elas se comprometem a entregar uma série de remédios para os brasileiros, de graça, muito bacana, muito legal, coisa e tal, mas é o que eu falo para vocês, na verdade, isso é injusto de qualquer forma, porque o que você está fazendo é pessoas pobres que não têm acesso aos medicamentos que elas precisam, elas estão pagando via impostos para outras pessoas que conseguem receber esses medicamentos. Então, é injusto de qualquer forma, não deveria haver farmácia popular essas iniciativas. Por quê? Porque elas distorcem o mercado. A pessoa que é pobre paga para aquela pessoa que às vezes tem condição, que é rica, receber esse remédio de graça pelo SUS no final das contas. É a mesma coisa do caso do ensino público aqui no Brasil, das universidades brasileiras. No final das contas, o seu Zé das Couves, que trabalha na Roça, na Bahia, está pagando caro imposto para sustentar o filho do rico aqui no Rio de Janeiro, que está fazendo faculdade pública e poderia pagar essa faculdade se fosse o caso, mas está fazendo faculdade pública, então está sendo sustentado pelos pobres recolhendo imposto por aí. Um absurdo completo isso. Além disso, você tem falta de medicamentos. 28 medicamentos estão em falta na rede pública de São Paulo, mostram aqui as filas do pessoal procurando e eu não vi se são os mesmos medicamentos. Não sei se são os mesmos medicamentos. Acho que não. Tomara que não. Se forem, é um absurdo completo. Olha só, tem mais 28 medicamentos aqui que estão em falta em farmácias de alto custo no Brasil inteiro. Um monte de equipamento fazendo falta aqui. E, de novo, no mínimo, houve mau planejamento do governo federal. Por quê? Se tem remédio que está chegando na prazo de validade e está sendo mandado para Cuba porque não precisamos, mas isso foi pago pelo governo brasileiro, e tem outros medicamentos que não temos e precisaríamos ter, isso, no mínimo, denota mau planejamento pelo Ministério da Saúde. E é o que eu falo. É impossível por burocrata, por melhor que seja o burocrata, conseguir planejar esse tipo de coisa. Acaba sempre em ineficiência. Tem também aqui a farmácia Cidadã. Eu acho que essa aqui é uma iniciativa do governo do Espírito Santo, mas também tem um monte de coisa faltando aqui. Enfim, são os mesmos medicamentos que foram entregues e estão em falta? Não sei. Mas, no mínimo, denota a falta de planejamento que eu digo para vocês. O governo brasileiro, tentando resolver a saúde no Brasil, acaba torrando dinheiro em coisas que, no final, acaba jogando fora por passar do prazo de validade ou entregando para outros países como doação, ao invés de gastar nos remédios que realmente estão faltando aqui no Brasil. Um absurdo, de qualquer forma que seja. Absurdo maior é Cuba não avisar que, olha, somos um Estado falido. A nossa saúde é terrível. O comunismo deu errado aqui, como deu errado em todos os lugares que foi tentado no mundo. E não tem nada a ver com o embargo americano. Isso daí é a quebra do próprio comunismo pela falta do cálculo econômico. Então, é isso daí. Muito triste essa história de qualquer forma. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela. E aí